Olá pessoal, bom dia. Eu vou mostrar para vocês a operação aqui de hoje, em duas contas minhas. Eu tive que filmar a tela para não ficar travando na hora que eu estou operando e atrapalhar minhas operações, porque eu estava operando com um pouquinho mais de contato, mas vamos lá. Vou estender aqui, vou voltar do início para poder estar explicando. Essa é a operação híbrida. O que é híbrida? Que a gente opera com o robô, o robô faz as entradas aqui, e eu fico meio que coordenando aqui. Você vai ver eu vou operar em duas contas, que daqui a pouco eu abro a outra da VPS, que eu vou também fazendo esse joguinho aí. Então, é uma conta maior, pessoal. Então, eu filmei aqui, deixei sal, e agora eu vou fazer a explicação desse operacional para vocês verem. Bem rápido mesmo, tá bom? Um trade rápido. O que eu estou prestando atenção? No meu capital inicial aqui, estou começando com 360 essa operação. Já tinha feito, né? 361. E aí, como eu opero o Scalper, aqui eles têm as saídas parciais, quando eu vejo que o meu saldo de lucro nessa operação aqui agora é bem maior que o meu drawdown, aí eu vou lá e zero a operação. Bom, pode ver, ó. Vou sair aqui, você vai ver que vai diminuir os contratos aqui, é automático. Isso é automático que já tem no nosso robô. Olha lá, tá vendo? Ó, tá vindo. Olha lá, 23, viu? Então, já estou com 473 de lucro. Olha lá. Então, esse trade já compensava eu zerar. Eu estou perdendo 24 e ganhando 473. Aí, eu fui lá na minha VPS agora, eu tenho esses dois robôs rodando, zerei um que estava no lucro legal e zerei o outro, né? Então, já zerei e continuei aqui. E aí, aqui ele saiu no automático. Então, foi um trade rápido que aconteceu, né? E vocês viram que eu poderia ter zerado o meu trade, porque após o ponto de cobertura, ele vai lá e ele sai da operação com as parciais. Então, eu configuro no meu robô da seguinte maneira. Olha, se ele andar, depois do meu ponto de entrada do grid, se ele andar, por exemplo, 30, já sai com uma parcial de 30% dos meus contratos. Eu desliguei o robô, pessoal, porque aí já vai ter uma notícia de 3 touros. Falei, pô, já estou bom com o resultado. Olha, esse é o resultado total. Vou puxar o histórico aí para vocês verem, tá vendo? Eu puxo o histórico e aqui embaixo vocês vão ver. Olha lá, 1.892 é uma conta de 5 mil reais. Estou operando, deve ter uns 30 dias, tá bom? Então, vocês veem aí, 6.800, o ponto aqui começou com 5 mil. Beleza? E aqui ele entrou em outro trade, né? Aí foi o robô sozinho que entrou. Olha que legal. Então, ele entra na operação, né? E aí eu fico só meio que coordenando ela. Coordenando ela aqui certinho. Ó, vendo? Estou olhando aqui, ó. Comecei com 5.67 e estou com 40 de lucro. Só que aqui eu acredito que ele vai sair porque está operando contra a tendência. É, ele saiu sozinho. Porque eu tenho uma média cruzando aqui e essa média, se eu estiver operando contra ela, ele zera sozinho. Então, por isso eu não dei procedimento aqui no vídeo, tá bom? Não prossegui com ele, beleza? Então, é isso aí. Vocês viram aí que o trade eu comecei com 360. Olha, eu estava com 350 de drawdown na hora que eu comecei a gravar. Aí foi indo, ó. Está vendo? Foi quase, buscou minha terceira mão. Ia ser bem melhor. Ia ser um lucro bem maior. Ou seja, o que acontece aqui? Eu quero passar para você a ideia de que aqui, quando eu faço essa entrada, aqui eu já tenho as minhas saídas parciais. Eu não alavanco nunca. Raramente eu vou entrar, por exemplo, igual eu entrei aqui, né? Primeira mão. E meu stop está lá. Raramente ele vai de uma vez lá em cima. É isso que eu quero que você entenda. O que é isso? Isso a gente chama de gradiente linear de uma forma, vamos dizer, de uma forma diferente de ser executado. Porque o gradiente linear é um pouco diferente. Mas não deixa de ser um gradiente isso aqui. A gente está montando um grid com saídas parciais a partir do ponto de entrada. Tem como colocar a partir do ponto de cobertura também a saída parcial? Tem. Mas eu, por experiência aqui, testes dos meus robôs e do meu operacional que eu faço manual, eu raramente uso isso para poder. Porque o que eu penso? Eu penso comigo. Poxa, muitas vezes já aconteceu de eu pegar esse trade e ele vai lá em cima e me deu loss. Porém, esse aqui, quando eu entrei no segundo, está vendo aqui, múltiplos de dois que eu estou usando. Então, muitas vezes acontece o quê? Ele vem aqui, ele volta e me paga. Aí o preço continua indo, ele pega aqui e volta e me paga. Aí ele vai lá em cima, volta e me paga ou paga parcial dos contratos. Aí ele me deu um stop. Aí, por exemplo, eu comecei o trade com R$360, estou com R$700 já. Aí eu levo um stop de R$200, pum, ainda estou R$500 no lucro, entendeu? Então, isso é uma maneira muito eficiente de operar. Raramente você faz um trade desse, que é o trade de manejo, manejo de ordem, você realmente negocia. Isso é negociação na bolsa, né? Não é você, ah, eu quero comprar aqui e sair aqui. Pessoal, é muito difícil, olha o tanto que o preço briga aqui no meio do caminho. Então, se você, por exemplo, compra aqui, coloca uma saída aqui, daí aqui você comprou, e aqui você tem uma correçãozinha com parcial, aí a parcial você já está colocando no bolsa, aí se ele vir contra, você já não está alavancado, você está com o teu um contrato aqui. Aqui ele já pagou tudo, entendeu? Você vai ficar brincando com o preço o tempo todo. E você vai ter o quê? A probabilidade de que se o mercado estourar contra você, você não se alavancar. E não quebrar uma conta. E a gente sabe que é muito mais fácil a gente operar fazendo grid. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, né? É muito mais fácil você operar fazendo grid, né? As pessoas que não operam com grid, ou que têm medo de um grid, chamam de martingueio, que não sei o que tem, preço médio, porque não sabem operar. Essa visão, ela tem que acabar na tua cabeça. Você não pode ter a ganância de entrar num trade, numa negociação tipo essa que eu estou fazendo aqui, e você já querer fazer, tipo assim, fazer todas as correções e ficar com a mão cheia. O que é mão cheia? É acumular todos esses lotes, ó. 20 mais 40 mais 80. Poxa, é muito lote. São 180 contratos, 150 contratos posicionados. Isso vai quebrar uma conta. Agora, quando você tem aqui a dinâmica... Claro que aqui tem capital, tá, pessoal? Você tem a dinâmica de fazer as parcialzinhas. Pessoal, isso não ensina. A pessoa não ensina isso aqui. Isso aqui é técnica de curso. Curso caro. Entendeu? Coisas que eu aprendi lá na Ásia, meu. Com um trader profissional, que eu estou passando aqui de graça para você. Para você entender. Eu não quero que você quebre uma conta. Eu não quero que você saia, né? E eu nem tenho curso, hein? Detalhe, eu nem tenho curso. Nenhuma coisa que eu tenho o meu robô, que ele faz essas parciais sozinho, ele faz todas essas configurações. Eu poderia estar vendendo um treinamento só sobre isso. Eu duvido a pessoa entrar com o operacional dela, porque isso aqui é um conceito, tá? Gradiente linear não é um operacional. Ele é um conceito. Você pode pegar o teu operacional e montar um gradiente. Entendeu? Se você pode. Eu já montei robô para algumas pessoas com essa ideia. Ele tem operacional, por exemplo, de média nova, de ponto de pivô, que ele monta o gradiente linear. Entendeu? Simples. Então, ele é um conceito, né? Ele não é um operacional. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então. No final aqui, a gente finalizou o trade. Com lucro aí de 577, beleza? É isso aí. Então, se você quiser conhecer o nosso robôzinho, né? Esse robô aqui você pode testar. Eu libero ele para você fazer os testes aí do jeito que você quiser. Só que lembrando... Desculpa. Quando você faz um backtest, você está considerando todos os fatores. Quando você opera de forma híbrida, que é o que eu faço... Por exemplo, aqui. Eu saí na mão ali num trade, né? No robô não sairia. Então, quando você tem, por exemplo, a boleta, né? Ou até mesmo só o botão de zerar aqui. E o robô fazendo as execuções, você tem a probabilidade de ganhar muito mais dinheiro do que o próprio robô. Nesse operacional, sim. Agora, quando é operacional só de entrada e saída e stop, aí é diferente a conversa. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Caso vocês queiram conhecer o nosso robô, eu libero para você testar aí tudo certinho. Só que detalhe, né? Quando você tem disponibilidade de acompanhar o mercado, seria melhor. Os resultados vão ser bem maiores. Só que tem gente que ainda roda o robô normal ali, sem precisar... Acho que a pessoa não tem tempo, né? Acaba que roda o robô sem... Sem fazer isso, é dessa maneira que eu estou explicando, né? Porque é muito mais vantajoso, muito. Infinitas vezes melhor você ficar acompanhando o mercado e meio que você é um trader dinâmico, né? Um trader híbrido, como se diz. Você está usando o teu robô, mais a tua análise ali no momento. Beleza? É isso aí, então. Sucesso e bons trades para você. Tchau, tchau.